Bom, pra gente que faz vídeo aqui pro YouTube, quando a gente chega na marca de 100 mil inscritos, parece que é a coisa mais importante do mundo. Realmente é bem importante na vida de uma YouTuber, ainda mais uma YouTuber de artesanato, conseguir chegar em 100 mil inscritos. É muita alegria, gente. E hoje eu tô muito feliz porque a gente vai comemorar esses 100 mil inscritos e eu vou poder compartilhar com vocês alguns momentos incríveis decorrer desse ano e desses anos todos. Eu fiquei durante uns 3 anos com 30 inscritos. Era eu, umas 7 contas que eu tinha feito pra eu mesma me seguir, mais a minha filha, meu marido, minha outra filha, meu filho, minha mãe, meu pai e irmãos. Eu fazia vídeo e só eu assistia meus vídeos porque, assim, chega uma hora que nem família tem paciência, mas pra ficar assistindo tanta asneira, né? Porque no começo é complicado. E o canal foi indo só com isso de inscritos. Um belo dia eu decidi fazer um curso de cabeleireira e eu conheci uma galera lá. E a menina falou assim pra mim, o nome dela é Stephanie. Ela falou assim, ai, achei seu canal no YouTube. Sabe aquele tipo de gente que chega na sua vida só pra te incentivar e vai embora? Foi o que ela fez. Ela falou assim, nossa, eu achei seu canal tão legal. Eu me inscrevi, minha mãe se inscreveu, meu pai, até minhas tias se inscreveram no seu canal. Eu me inscrevi no seu canal por conta de todo mundo. Na hora que eu fui olhar no meu canal, meu canal já tava com quase 50 inscritos. Eu falei, caramba, será que foi ela que fez tudo isso? Eu não sei se foi ela que fez tudo isso, mas, enfim, ela nem sabe que eu tô falando isso dela. O canal, a partir disso, o canal começou a crescer. E ela me falando isso, eu me senti super incentivada. E comecei a produzir conteúdo, 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 até que foi aparecendo. Nesse longo período de trabalhos, artesanatos e tudo mais, a gente acabou completando 100 inscritos. E eu fiz uma comemoraçãozinha de 100 inscritos e eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Olha só. Nesse longo período que foram anos, né, gente? Muita batalha, muita luta, muito fake, muito hater, muito vídeo. Enfim, nesse longo período chegou muita gente especial aqui da minha vida. Teve muita gente que eu conheci, que simplesmente conheceu e foi embora. Teve gente que eu conheci e a gente se vê de vez em quando nas redes sociais. Mas tem gente, galera. Por incrível que pareça, a rede social traz, assim, amigos mesmo. E eu recebi alguns depoimentos, assim, que eu realmente fiquei emocionada com cada um deles. De saber que gente que trabalha como eu, assim, o que as pessoas pensam de mim. Olha esse depoimento de uma amiga que, cara, ela ficou, assim, no meu coração. E vai ficar pra sempre. Gente, eu queria dar um testemunho barra depoimento barra um congratulations pra essa minha amiga querida, a Rose Castilho, que eu conheci aqui no YouTube e a gente fez amizade e levamos pro Instagram. Enfim, amiga, parabéns pelos 100 mil inscritos no seu canal. Mas parabéns do fundo do meu coração. Você sabe o tanto que eu gosto de você. Você merece cada um dos seus inscritos. Por ser essa pessoa guerreira, por ser essa pessoa que traz sempre o melhor pra gente. Que é a rainha do Faça Você Mesmo, com tantas ideias, que tem uma criatividade incrível. Eu tô muito, muito feliz e honrada de vir aqui te parabenizar. E que daqui muito pouco tempo a gente possa estar aqui de novo comemorando 200, 300, 400, 1 milhão de inscritos, porque você merece muito. Te adoro. Parabéns de coração. Super beijo. Bom, essa pessoa, ela é maravilhosa. É a Regina Pagã. A gente tem contato, a gente se conheceu pelo YouTube. Eu comentando o vídeo dela e ela comentando o meu. Daí eu achei ela no Snap. Do Snap foi pro Instagram. E do Instagram pro WhatsApp a gente conversa por telefone. E ela é assim, tipo, uma amiga, sabe? Regina, olha, muito obrigada. Fico muito feliz de você gostar de mim, porque eu também gosto muito de você. Obrigada, amiga. Fica com Deus. E quando for a sua comemoração, conta comigo. A outra amiga que eu conheci do nada também, assim, ela é uma pessoa muito especial. Ela é toda meiga. E quando ela me mandou esse depoimento, assim, e eu vi o que ela acha de mim, eu gosto mais ainda dela. Oi, Rose. Tudo bem? Estou passando aqui para comemorar com você a chegada dos 100 mil inscritos. Tudo isso acontece porque você é uma pessoa sensacional, uma mulher incrível, batalhadora. Primeiro pelo dom de ensinar. Meu Deus, crochê é tão difícil de fazer e você torna tão fácil. Até eu, que não sei fazer crochê, fico com vontade de fazer. Quer dizer, eu sei, mas eu não sou tão habilidosa quanto você, de contar pontinhos e ter toda aquela paciência para eu poder explicar e compartilhar aqui no canal com tanto carinho. E outra coisa que eu sou apaixonada também, com o seu dom de transformar peças. Você pega jeans e faz coisas lindas, lindas. Eu sou encantada com o seu dom artístico. De fotografia. Quanto você é mãe, mulher, maravilhosa. Eu estou aqui só para te falar que eu te admiro demais. Parabenizar mesmo por esses 100 mil inscritos. E que venha muitos e muitos outros. Esses 100 mil inscritos é o começo da sua história aqui. Que eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso. E eu estou feliz de poder estar aqui do outro lado te aplaudindo. É muito bom fazer parte aqui da sua comunidade. Saber que você faz parte da minha também. Então, estou aqui para te mandar essa mensagem de parabéns mesmo. De muitas felicidades. Que venham muitas e muitas coisas boas. E um beijo grande da Ju. Tchau! Ju, obrigada. Eu fico muito feliz de você gostar de mim. Porque eu também gosto de você muito. E eu te desejo todo sucesso do mundo também, tá? E tamo junto aí. Quando você precisar, eu estou aqui também, tá bom? Obrigada. Do fundo do coração. Essa outra amiga é uma amiga que eu conheci, é... Tem uma questão de dois ou um ano por aí. E ela se tornou muito especial também. Porque a confiança, ela passa na conversa. Tem gente que você não pode confiar. Tem gente que você pode confiar. Todas essas amigas que eu converso aqui, são amigas que a gente se conversa pelo WhatsApp, por telefone e tudo mais. Essa amiga, ela tem um trabalho primoroso também. E de eu saber que ela pensa isso de mim, isso me deixa muito feliz. Assiste ao depoimento dela. Oi, pessoal do canal da Rose. A Rose é uma querida, ela merece cada pessoinha que foi aí clicar em seguir, tá? Vocês merecem os tutoriais todos dela, porque eu adoro. Principalmente os de reciclagem, crochê, tricô. E ela tem... O importante também é que ela tem aquela coisa assim, ela passa calma, ela passa paz, né? Isso é muito importante pra gente que faz artesanato. Rose, tu merece, então, cada pessoinha, como eu falei antes. Um beijo pra ti, que venham muito mais 100, 200, 300 mil inscritos, porque eles vão usufruir desse tom que tu tem, tá bom? Que venha, que chegue um milhão. Um beijão pra vocês. Tchauzinho. Essa é a Márcia, gente. Ela é uma querida, meiga. Ela diz que eu sou calma, mas não somos calmas, né? Pra fazer artesanato tem que ser calma. E a mulher, depois de uma certa idade, ela cria uma certa maturidade. E é isso que a gente tenta passar. Muito obrigada, Márcia. O dia que você precisar de mim, pra qualquer coisa, eu tô aqui, tá bom? Beijo. Obrigada por tudo. Essa outra amiga é a amiga mais recente, que também é uma graça, é uma fofa. Eu adoro ela, gente. Essa daí também, gente. Quando você encontra uma pessoa, você vê que essa pessoa é de confiança, você acaba trocando telefones com ela. Olha só, ela não mora aqui no Brasil. Ela também me mandou depoimento, olha só. Oi, meu nome é Rosiene e eu tô aqui pra dar os parabéns pra Rose Castilho, que acabou de completar 100 mil inscritos. Rose, parabéns. Você é uma pessoa criativa, dinâmica, tá sempre trazendo novidade pra gente. E por isso, seu canal faz tanto sucesso. Quero deixar um beijo grande pra você e todos os seus inscritos. Também quero convidar vocês pra conhecerem o meu canal. Lá eu falo principalmente de tricô. Então, quem curte o assunto e quem curte tricotar, dá uma passadinha lá. Beijo grande. Tchau, tchau. Rô, obrigada do coração mesmo de você ter lembrado. Ela foi a primeira que mandou o depoimento, gente. E obrigada, Rô. Se um dia você precisar de algo do tipo também, pode contar comigo que eu tô aqui pro que der e vier, tá bom? Gente, vou deixar o link das meninas aqui embaixo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E obrigada por tudo, por vocês terem me aguentado até agora. Continua se inscrevendo, continua curtindo. E a gente se vê por aí, tá? Nos próximos vídeos. Ai, 100 mil, toca aqui. Beijo. Tchau.